Olá, crianças! Eu sou a professora Diva. Estamos aqui para mais um Momento Literário. Hoje faremos a leitura de um poema com o título Um Bichinho Diferente, da autora Priscila Ramos de Azevedo. Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha vinte e seis patinhas, cada qual com uma letrinha, e por onde ele passava nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele disse, eu nunca esqueci. Crianças, um grande abraço e até o próximo Momento Literário.